Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Cuxinhos, que hoje eu trouxe um vídeo que eu não sei porque eu não gravei esse vídeo antes. Eu vou mostrar pra vocês, peraí, peraí, meu Jesus, sem derrubar, Laura, todas as minhas bases. Mas antes, lembra de deixar um like, que isso ajuda muito. Todo produtor de conteúdo que você gosta, que você gosta dos vídeos, sempre deixa o like, isso ajuda demais, demais na divulgação do nosso trabalho. Vamos lá, eu vou tentar não demorar muito falando de cada uma, senão esse vídeo vai ter três horas. Mas eu vou pegando aqui e vou falando rapidamente, tá? Uma das minhas bases favoritas é a aqua hidratante da Quindice Berenice. Ela tem uma cobertura de leve a média e ela é hidratante, ela deixa um visto natural lindíssimo na pele. A minha cor nessa aqui é a 1F. Outra que eu amo, na mesma pegada, da mesma marca, é a de nutrição ativa da Quindice Berenice também, mas que infelizmente foi descontinuada. Nessa aqui eu também uso a 1F. Também nessa pegada mais leve e tal, tem essa que é a Ialuronic de Boticário, que ela tem fator de proteção 70. Então ela também tem uma cobertura de leve a média, também deixa esse vício natural na pele. Essa daqui do Boticário eu uso a cor 15. Aí eu tenho algumas bases cushion, tá? Eu tenho essa da Missha, que ela tem um acabamento soft matte, eu diria, é uma cobertura média alta e eu usei demais esse ano. Ela é muito legal e é aquelas de aplicar assim, com a esponjinha, sabe? Essa aqui é a 23, mas eu diria que eu tô entre a 21 e a 23. A 21 ficou muito clara, a 23 ficou muito escura. Na mesma pegada tem essa aqui da Laneige, só que essa é um pouquinho mais seca, eu sinto ela um pouquinho mais mate. Ó, só pra vocês entenderem que esse formato cushion é assim, vem aqui a esponjinha e aí aqui dentro vem o produto e a gente aplica assim. 23N, essa é a minha da Laneige. Aí tem da Missha também essa, só que essa aqui tem um acabamento mais luminoso, tá? Ela é também no mesmo formato, só que ela tem um acabamento mais luminoso, não tão mate. Essa aqui eu já comprei a cor 21, mas aí eu achei que ficou clara. E acho que a última cushion que eu tenho, todas as minhas cushions são coreanas, tá? Essa aqui da Clio, que também é semelhante às anteriores. Ela é um soft mate, tem uma cobertura média alta. É bem interessante, ela fica bem bonita na pele. Essa aqui a minha cor é a 4BO. Aí vamos aqui. Essa aqui tem uma cobertura média, eu conheci ela recentemente. É a Skin Tint da Ruby Kisses. Essa eu comprei a cor 118, eu acho. Também da Candice Berenice, só que agora uma pegada mate, ela tem cobertura média. Também é uma das bases favoritas da vida, porque ela dura pra caramba na minha pele. Essa aqui eu uso a cor 1N. Aí eu tenho uma aqui que na verdade eu preciso tirar, porque ela tá muito escura pra mim. E porque ela já tá velha, eu acho que ela já deve tá vencida. Essa é da L'Oreal Paris. É a Infallible Matte Cover. 24 horas, ela tem uma cobertura alta. Só que ela fica escura pra mim. É a cor 135. Outra que fica um pouco escura também pra mim é essa aqui da Bourjois. Só que ela é a Health Mix. Ela já tem um acabamento mais brilhoso, mais hidratante, sabe? Essa é a cor 002. Eu acho que pra mim tinha que ser 001. Daí eu tenho algumas aqui que eu não me acertei tanto com elas, sabe? Essa aqui é uma base da Eudora, que eu esqueci o nome, eu vou deixar aí pra vocês. Porque ela é a base líquida, peles oleosas, cobertura média alta, a cor 05. Ela tá com esse adesivo sem o nome, porque ela veio num press kit que era um mistério, assim. Uma caixa preta e tinha que adivinhar o que que era. Então ela tá sem o nome. Mas é uma base matte. E aí eu acho ela muito seca pra minha pele. E a outra que eu também não... Assim, eu achei ela um pouco aparente na minha pele. Não é ruim, de forma alguma. Mas é porque eu amo as bases da Candice Berenice. E essa não foi uma base que eu amei. Essa é a cor Deia Assim, que é aquela que diz que você pode dormir com ela. Porque ela também tem ativos de tratamento e tal. Mas é uma base de efeito matte que eu não curti tanto. Prefiro a Super Matte da mesma marca. Essa é a cor 00N. Aí eu tenho essa aqui da Payot. Que por muito tempo foi uma base favorita, assim. É uma base boa, mas é uma base muito matte e com cobertura alta. Que não é muito a minha praia, sabe? E essa eu uso a cor Claro 2. Aí eu tenho dois bibis aqui. Esse da L'Oreal e esse da Visela. Esse aqui da L'Oreal, eu acho que ele fica muito laranja na minha pele. Então acaba que eu não uso. Mas eu gosto da textura dele. Eu gosto do acabamento dele. Mas assim, não dá. Eu fico muito laranja. Eu não consigo usar. E a minha cor é a mais clara, tá? É a cor clara. Mas pra mim não dá certo. Esse aqui da Visela, ele não parece muito um bibi. Porque ele não é tão hidratante e tal. Mas eu gosto bastante. Eu uso como base mesmo, tá? Só que ele tem os benefícios de um bibi cream. E esse eu uso a cor 1. Aí eu tenho o da Natura. Uma base matte que eu gosto. É uma base matte de cobertura alta. Mas eu gosto. Eu estico bem ela. E eu gosto. Gosto da durabilidade. Essa é da Natura 1. É a base matte gold. Agora a minha cor. Cor claro 20. Aí outra de cobertura alta. Que é ótima pra quem tem pele muito oleosa. É a da Revlon Color Stay. Essa é pra peles mistas a oleosas. A minha cor é a 220. É aquela base que vai durar intacta. Mas ela é um reboquinho. Essa eu, pra ser bem sincera. Eu não lembro o que eu acho dela. Porque eu usei. Acho que ela ficou escura pra mim. E eu não lembro o que eu acho dela. Mas é da Kiko Milano. Da linha Festival Glow. E a cor que eu tenho aqui é a 1. Essa base também tem cobertura super alta. Mas é uma boa base. Inclusive tem ótimo preço. É a base cobertura. Ultra cobertura. De efeito matte. Da Dylos. E a cor dela dá certo pra mim. Essa cor é a 02 Nude. Uma base recente aqui. É essa aqui da Eudora. Que é a Skin Perfection da Eudora. É uma base que tem ácido hialurônico. Ela tem cobertura alta. E um acabamento soft matte, eu diria. Eu gostaria que ela fosse um pouco mais fina. Assim, ela é bem líquida. Mas eu gostaria que ela fosse mais fina. Eu sinto ela na pele, sabe? É uma boa base, mas tem esse porém. E eu vejo ela na pele, sabe? Essa aqui a minha cor é a 00. Aí tem uma que foi um sucesso, né? Quando lançou. Que é da Fenty Beauty. A primeira, a Pro Filter. E a minha é a cor 185. Eu gosto. É uma base que dura bem na pele. Mas eu não acho que ela vale, sabe? Eu acho que a gente tem outras bases nacionais mais baratas. E que entregam a mesma coisa. Ou até melhores. Eu prefiro, por exemplo, a Super Matte da Quindis Berenice. Do que essa aqui. E essa é bem mais cara. Por outro lado, temos essa. Que é bem cara. Mas eu acho que ela entrega muito. Ela é muito diferente de outras que eu já testei. Ela é bem leve. Bem natural. Deixa um vício, um glow na pele. Ela é bem aguadinha. É confortável. Você não vê ela na pele, sabe? É uma base que eu estou amando. Ela tem um valor alto. Mas eu acho que vale. Da Rosin, que eu uso a cor 30. Aí outra que eu acho que não vale tanto. É essa aqui. Que é a Lessential da Guerlain. Ela é riquíssima. Ela tem um cheiro maravilhoso e tal. Mas eu acho ela meio grossa. Pra uma base que se propõe a dar um efeito natural. Glow, viçoso. Ela até tem esse glow. Mas eu acho ela meio densa. Tanto que eu gosto de misturar ela com um olhinho ou hidratante. Pra deixar ela mais maleável. E a minha cor é a 02N. Aí eu tenho uma base baratinha aqui. Que eu acho que tem um ótimo custo-benefício. Que é essa aqui da Miss Larry. É a Serum Base Efeito Natural. Na cor 20. Tá? Ela é bem líquida. Eu acho que ela é uma base ok. Não é incrível. Mas é uma base que cumpre, sabe? Aí temos essa que eu acho que ela tem... Ela é bem semelhante a essa aqui da Guerlain. É a Best Skin Ever Glow. Da linha da Sephora mesmo. E ela é bem mais barata que a da Guerlain. Então com certeza essa vale mais a pena. E a minha cor é a 14P. Um BB Cream que daí eu já acho ele mais com cara de BB. Eu já sinto ele mais hidratante na minha pele. Mas ele também tem uma cobertura alta. É esse aqui da Missha. Eu gosto bastante dele. A minha cor nele é a 23. A mesma coisa das outras que eu mostrei. Ele fica um pouco mais escuro que o meu tom de pele. Mas eu consigo usar. E ele dura demais. E aí agora vou mostrar só bases de blogueiras. Começando pela base da Francine. Que eu acho que ela tem uma cobertura bem alta. Bem alta mesmo. É um reboco. Mas é um reboco de qualidade. A pele fica bonita. A maquiagem dura muito. É uma base bem bacana. E normalmente quando eu uso vocês me perguntam. A minha cor nela é a C02. Na mesma pegada de base reboco. Mas de muita qualidade. A gente tem a base da Boca Rosa. A minha cor é a 2. Ana. E a mesma coisa gente. Ela gruda na pele que não sai nem por um decreto. É uma base de cobertura alta. Mas eu consigo passar e esticar ela bem. Ela não fica com um aspecto pesado. Sabe? Então eu gosto bastante dessa base. Aí temos base de Mari Maria. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Essa aqui que teoricamente é a mesma. Eu senti diferença. Eu até quero gravar pra vocês um vídeo comparando as duas. Enfim. Essa aqui eu achei que eu fiquei muito laranja com ela. A cor dela tá estranha. Sabe? E essa aqui eu amo. Eu acho que ela é um soft matte. Ela traz um visto natural. Ela dura pra caramba. Eu usei ela pra fazer uma sessão de fotos. Deu super certo. Eu amo. E a minha cor é... Na verdade. Entre a 2 e a 3. Quando eu tô mais branquinha eu uso a 2. Quando eu tô um pouco mais bronzeada eu uso a 3. Às vezes eu misturo as duas. Essa aqui a cor é a 2. Mas como eu falei. Eu fiquei meio laranja com ela. Aí tem essa da Mari Maria que eu sei que ela é polêmica. As pessoas amam ou as pessoas odeiam. Eu tenho períodos. Ela deixa... Na minha pele ela deixa um aspecto bem de tapete vermelho. Aquele veludo assim. Uma coisa chique. Mas ela... Eu preciso de um primer pra fazer ela durar mais. Às vezes ela abre um pouquinho na pele. Mas eu gosto. Só que também é uma base de cobertura média alta. Que não é muito a pegada que eu estou no meu momento de vida. Eu tô gostando de uma coisa mais leve. Mais glow. Mais hidratada. Temos Bruna Tavares. Que é a primeira base da marca que eu gosto. Porque as bases anteriores ficavam muito secas na minha pele. Essa é uma base de acabamento mate. Mas ela é muito fininha. Ela é muito fluida. Fácil de espalhar. É uma base que eu super indico, por exemplo. Pra quem tem pele madura. Porque pele madura normalmente não vai bem com coisa mate. Mas uma pele madura e oleosa. Eu acho que ela é interessante. Porque ela é sequinha. Mas ela é muito fina. Então ela não vai denunciar tanto as linhas. A minha cor aqui é a F50. Temos base de LF Pro. Que também é uma base de cobertura média. Ela é um soft mate. Ela deixa uma pele bem bonita. Em mim, ela dá uma leve marcadinha nas linhas. Mas outras bases também. É que eu acabei não falando. Mas é uma base que dura bastante. Ela tem uma qualidade de base. Do que a gente tá acostumado a ver nas bases gringas. Sabe? Talvez uma semelhança ali com a base da Fenty Beauty. Por ali. A minha cor nela é a cor 2. E pra finalizar. Temos as bases da Nina. Que inclusive tem comparativo aqui delas. A base Hydra Glow. Que tem esse acabamento um pouco mais glow. Uma cobertura média. Boa durabilidade. A minha cor é a 5. Ela fica um tiquinho mais escura que o meu tom de pele. Mas dá pra usar. E a outra é a Daily Tint Cream. Que daí eu uso a cor 3. E que ela é mais sequinha. Tá? Então ela é mais legal pra quem tem pele oleosa. Mista. Na minha pele, às vezes, ela fica mais seca. Meu Deus! Estas são as minhas bases. Espero que tenha te ajudado aí. De repente você tá procurando base. É bom ver esse vídeo antes. Pode ser uma ajuda aí. Muitas dessas bases a gente tem resenha completa. Eu vou deixar aqui os links. Pra quem quiser ver as resenhas mais completas das bases. Que eu já gravei resenha. Tá bom? Quero saber uma base aí que você gosta muito. Deixa nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.